Referência de quê? Aquele filha da puta. Gostaria que a Beatriz Taxi estivesse ouvindo agora o que eu vou falar. Tá, não. Se não tiver, escuta amanhã essa porra. Olha, é malcriação. Não, malcriação não. Me escuta. Ficam aqui de conversinha torta, incheção de linguiça do caralho. Esse é um corte do Treta Animal Podcast. Com os entrevistadores Pedro Dubronx e Ravner Pitmonster. Com os convidados Maurício Bellini e Sampaio. O link do podcast completo vai estar na descrição desse vídeo. Aí paramos pra tomar a tal da cervejinha ali no bar. Ah, você tá falando do... Aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Aí tá, escuta só. Não, escuta só. Eu falo isso aqui com propriedade que ele tá aqui do meu lado. Pode falar se eu tô mentindo. Aí o amigo chegou pra mim e falou assim. Pô, tu vai cruzar no cão aqui e tal, que é famoso. Mas se tu quiser usar o outro e botar no pedigree que o pai é ele... Foi aí que nasceu a figurinha. Você pode... Pedigree, aqui o pedigree você que escolhe. Pela felicidade do meu filho. Tô mentindo, Pedrão? Tô verdade. Cara, eu não sabia pra onde olhar, brother. Porque tu imagina, tu tá na frente de um cara que, porra, é referência pra você. Referência de quê? Não, não. Referência de quê? Aquele filha da puta. Agora não, você tá comendo o cara que é referência. Não, não, não. No começo era referência pra tu. Não, não, não. Era assim. Não, não, não. Não, não. Eu comecei aqui. Não, não, não. Não, não, senhor. Não, não. Não, não. Não, não. Eu comecei um assunto com de porra nenhuma, papai. O prato, caralho. Me ouve aqui. Eu comecei, eu vou terminar. Vamos lá. Quando surgiu... Então, até agora eu contei mentira. Contei mentira, Pedrão? Não, não. Vamos lá. Papo reto e com prova. Isso. Real e verdadeiro. Agora, vambora, pra frente. Matou a cobra. Quando começou, quando começou as ramificações de ideias, quando surgiu o Brazilian Pit Monster, e o Pit Monster, e aí criou o... Lembra, né? 100% do Pit Monster e do Brazilian Pit Monster. Pois bem. Como eu disse, na vez passada, eu era um dos formadores do raciocínio do Brazilian Pit Monster. Dentro da ideia... Como você estava. Dentro da ideia do que seria. Pois bem. Dentro do que seria. E eu vou falar agora porque eu não tenho problema. Acabamos de atingir a marca de 300 pessoas. Perfeito. É, rapaz. Eu gostaria que a Beatriz Tax estivesse ouvindo agora. Olha o que eu vou falar. Se não tiver, escuta amanhã, essa porra. Olha. Olha só o que eu vou falar aqui agora. Olha a malcriação. Não, malcriação não. Me escuta. Eu sou um camarada que, meu irmão, ainda que eu não esteja do lado, eu não vou fazer como muitos estão fazendo na criação. Ser criador de narrativa só porque não anda mais junto. Só porque não é mais amigo. Deixa eu te falar. Falta de caráter não, meu irmão. Vamos lá. Quando começou o lance do Brazilian Pit Monster, e que eu estava ali, também conversei isso dentro da sua casa ontem, quando eu entendi que a ideia do Osino Pena era rachar a IBC e veio pra cima de mim, pela minha amizade que eu tinha com a Beatriz, você sabe o que aquele filha da puta fez? Ele rachou o evento que eu estava fazendo no Espírito Santo. Isso é verdade. Aí eu falei, peraí. Então, vocês não estão falando de uma ideia, de uma raça. Aqui é pra poder. Então, meu irmão, não vou compactuar com essa porra. Isso é que saiu. E você sabe como é que ele se referia a ela, né? Então, olha só. Eu comecei o assunto, fiz a pergunta no meio, dizendo. Contei mentira até aqui. Esse camarada estava no grupo. E ele teve caráter, porque ele pulou na hora que ele viu essa caráter, como eu fiz. Exatamente. Como você fez também. Então, vamos falar de fatos. Verdade. Era um cara que falava mal de todo mundo. Vamos falar de fatos, certo? Vamos falar de fatos. Não estou falando de historinha, não, meu amigo. Fato é verdade. Então, quem chegou agora e não sabe dessa porra, está sabendo agora. Por isso que eu fico puto pra caramba. Quando eu vejo pessoas que sabem de N assuntos e fazem live e não falam, não se expõem, ficam com aquela carinha de paisagem. Fala da puta, né, mano? Sabe das paradas. Sabe, né? Não fala. Não fala. Por conveniência. E não fala. Então, vamos lá. Quando aconteceu isso, eu falei, meu irmão, não, estou fora. A própria Beatriz falou pra mim. Seu pai, meu irmão, eu vou chancelar o evento aí em Vila Velha. Falei, não. Eu vou com a BBR até o final. Eu disse da vez passada que eu vim aqui, vocês dois foram os únicos que foram lá. Do Rio foi só. Do Rio de Janeiro foram vocês. Falaram uma casa do caralho lá, né? Pra todo mundo. Eu quero tocar nesse assunto, porque eu quero falar agora um assunto que é pra rasgar a porra do verbo, vamos falar. Eu falei, não, Beatriz, eu vou segurar a onda. Eu vou segurar a onda até o final. E tomando dedada, meu irmão. Prejuízo. Pra caralho. Botando do bolso. Minha esposa tá aqui, de prova, meu irmão. Tu falou no último que foi lucro de 50 reais. É. Graças a Deus. O estresse do caralho. Graças a Deus. Não foi um prejuízo. Não foi negativo, é. Mas vamos lá. Fui até o final. Foi no parque aquático, né? O negócio que mais pra caralho. Foi maneiro. Luiz Marcante foi. Júnior Paiva foi. Um abraço aí pro Paiva aí. Luiz Marcante, que é o presidente da BBR, falou, não, seu pai, eu vou. E o fulano falou, ó, fulano deixou na mão, ciclano deixou na mão. É. É fácil pra caralho. Você sabe o que tá acontecendo, irmão? Pessoas não têm culhão de vir aqui e sentar e falar do assunto que for a veracidade dos fatos. Ficam aqui de conversinha torta, injeção de linguiça do caralho. Tem coragem, né? Não tem coragem. A palavra é coragem. Seja homem, porra. Ou seja mulher pra caralho pra falar. Eu não quero que você deixe de ganhar o seu dinheiro, dono de entidade. Lógico. Seus filhos precisam comer, seus filhos precisam ser pagos as mensalidades das suas escolas. Não tô aqui, meu irmão, jogando farinha no feijão de ninguém. Agora, sejam transparentes dentro dos assuntos. Sabe por quê? Porque não sendo transparentes, você sabe o que que forma? Forma discussões e inimizades desnecessárias. Porque pessoas que têm o gabarito, a forma exata de direcionar, trazer o direcionamento tanto da raça como dos criadores, não fazem. E deixa todo mundo se degradiando, enquanto alguns são sinófilos e estão rindo em suas casas. Bando de babaca. E ainda no final do mês vão mandar um mapinha de ninhada pra eu botar meu dinheirinho no bolso. Até quando? Isso é verdade. Até quando nós iremos colocar várias pessoas como otários no meio da criação? E fazendo de serviço. Até quando, cara? E fazendo de serviço pra criação. Meu amigo, não sou amigo da Beatriz. Não sou mais um cara que liga e nem recebe ligação dela. Agora, não levo a minha vida desejando o mal pra ela. Também não. Quero que ela leve a vida dela longe da minha, mas que ela seja feliz. Ela, o esposo e os filhos. Longe da minha casa. Quero que o Luiz Marcante e a sua esposa não andam comigo, não são meus amigos, não recebo ligação deles. Mas eu desejo uma vida próspera pra todos eles. Sem atrapalhar a criação. Na raça as bulls. Agora, outras pessoas, eu sou amigo. E são amigos. Quando eu recebo Ricardinho me ligando, é um amigo. Quando eu recebo o Alex da IDR me ligando, é um amigo. São pessoas que estão querendo fazer um trabalho, só que ganham, ganham uma força muito menor. Por quê? Quem tá encabeçando no Brasil é a IBC. Isso ninguém pode tirar. Foi a primeira. Ganhou força. Faz um trabalho legal pra caralho. Isso tem que ser dito. Agora, peraí. Você pode ser o que você quiser. Não dê diploma de otário pra ninguém. Se realmente você quer vender papel, você abre a boca e diga aos quatro cantos que você quer vender papel e foda-se a raça. Por que foda-se a raça, Sampaio? Por quê? Da forma que tá sendo feito cruzamentos, da forma que tá sendo permitido registros, das formas que estão sendo direcionadas um campo vasto pra dentro de uma pista de conformação, nós não precisamos agora, então, exigir juízes que saibam, padrão, não precisa, pode colocar a bunda rachada lá. Eu crio o que eu quero? Eu crio o que eu quero. O fenótipo, eu vou olhar, eu acho que isso enquadra no Xtreme, então eu vou lá na pista. Eu acho... Foda-se. Foda-se. E aí? Então a gente tem que parar. Hoje a gente tem que parar o assunto do padrão da raça, mas a gente tem que parar o assunto. Mas essa questão aí do crio o que eu quero não tem nada a ver com a entidade. Claro que tem. O crio o que eu quero tem a ver comigo. Não, senhor. Tem a ver com o criador. Quando a entidade legitima o papel, ela tá reforçando o que você cria. O crio o que eu quero não tem nada a ver com... Não, não, não. Não, Belém, não tem nada a ver. Claro que tem. Não tem nada a ver. Quando uma entidade divide uma categoria em dois escutando o mesmo papel, ela tá ali de mão pra você. Ah, eu crio o que eu quero, foda-se o padrão. É. Posso te fazer uma pergunta. Tá errado. Posso te fazer uma pergunta.